E o Lula está na Espanha, e aí, olha, o Lula está na Espanha, saiu um comunicado oficial, oficial, da turma que está reivindicando coisa, os contratados locais da Embaixada do Brasil e Madrid, dos consulados de Madrid e Barcelona, decidiram convocar uma greve para pedir um reajuste salarial. A greve prevista para o dia 25 de abril é a primeira depois de mais de 10 anos sem reajuste. Portanto, é uma greve de caráter salarial dos contratados locais que não tem nada a ver com política. E aí, a extrema-direita vende assim, a Embaixada faz greve, como se estivesse protestando contra a presença do Lula em Madrid. Meu Deus do céu! Insisto, o cara pode pensar o que quiser. Tem que ser o mínimo de vergonha na cara. Lula na Espanha, vai. Lula participou de um evento chamado Encontro Empresarial Espanha-Brasil e disse a empresários espanhóis que vai transformar o Brasil num canteiro de obras. O presidente brasileiro também agradeceu aqueles que investem aqui no país e voltou a criticar a taxa de juros aqui nacional. Desde agosto do ano passado, a Selic está em 13,75% ao ano e a gente separou um trecho do que disse o presidente. É assim que a gente vai fazer com que o Brasil reduza a taxa de juros, porque é impossível fazer investimento com a taxa de juros a 3,75%. É impossível. Alguém duvida que seja impossível? É impossível. Então, já que nós estamos falando em taxa de juros, o presidente do Banco Central foi lá hoje, onde? Falar com a missão do Senado, com a missão de assuntos econômicos. E ali nós tivemos algumas coisinhas. Vai lá. Eu não sei se eu vou botar todos esses vídeos não, molecada, porque senão vai ficar até depois da manhã. Eu vou fazer uma seleção aqui de alguns temas. Será que se eu fizer a seleção dá certo? Dá. Dá? O Augusto está felizão aqui. Quem é que fala aí? Vai. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi ouvido hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e defendeu a atuação do órgão na discussão da taxa básica de juros, que está em 13,75% desde agosto do ano passado. Por mais de quatro horas, o economista respondeu os mais diferentes questionamentos dos parlamentares. Na explicação inicial dele, Campos Neto explicou que a Selic não cai por causa da expectativa de inflação futura. E aí a gente pergunta, mas as expectativas de inflação futura? E aí é um dos problemas que nós temos recentemente, que é há várias semanas, mais de 14 semanas, a gente tem piora nas expectativas de inflação consecutivas. A gente via como a expectativa de inflação ancorada até novembro de 2022 e de dezembro para cá a gente teve uma piora muito grande das expectativas de inflação. Tanto as expectativas dos analistas quanto a inflação medida pelo mercado. Então a gente via que no mercado a gente saiu ali de um patamar de 5,5%, foi para quase 7,5% e está oscilando aí entre 6,5%, entre 6,5%, 7%. E na parte de mercado a gente teve uma piora contínua e até o foco dessa semana mostrou alguma estabilidade na parte longa, mas uma piora na parte mais curta. Então a gente ainda não viu uma melhora de expectativa de inflação desde novembro. E eu pergunto, melhora a expectativa de inflação? Depois aí nós vamos para a questão da taxa de juros e eleição. E eu pergunto, melhora a expectativa de inflação e da palestra em Londres dois dias seguidos para falar que a inflação brasileira continua ruim? Embora os números indiquem a queda da inflação? Isso, olha, eu nem quero ficar nas questões de fundo. Se a gente precisa realmente ter essa taxa de juros, se a dívida do Brasil justifica isso, porque para mim esse debate já amanheceu. É injustificável. É injustificável. Agora eu pergunto, um presidente do Banco Central que vai fazer duas palestras em Londres, uma delas para investidores. A rigor, as duas. E fala o que ele falou sobre a inflação. Ele está colaborando para as expectativas ou ele está piorando as expectativas? Ele está piorando as expectativas. Aí para mostrar a independência, o presidente do Banco Central observou que o órgão se manteve autônomo e lembrou a alta da taxa de juros na eleição do ano passado. Solta esse trecho aí. E aqui uma pergunta, mas o Banco Central atuou de forma autônoma? Acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz. Acho que é importante olhar esse gráfico da direita porque mostra o que a gente fez no ano de eleição, no período eleitoral. Então a gente tem várias eleições aí e o que foi o movimento de juros em cada ano eleitoral. Nunca na história desse país, nem na história do mundo, foi feito um movimento de alta de juros tão grande no período eleitoral. Mostrando que o Banco Central, mesmo no período eleitoral, entendeu que a inflação ia subir, entendeu inclusive antes de grande parte dos outros países, que o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros, mas fez uma subida muito grande no ano eleitoral. E aí a pergunta, mas e se não tivesse feito? O que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito esse movimento? O Banco Central chegou no ano de eleição e falou, não vou parar de subir os juros, mesmo entendendo que era necessário. Bom, se isso fosse feito, a gente teria tido uma inflação de 10% ao invés de 5,8% e aí hoje, para a gente controlar a inflação e a expectativa do ano que vem, que seria muito mais alto do que os 10%, a gente estaria com juros de 18,75%. É, Roberto Campos Neto, olha, está aí, é o seu lado, né? Mas eu também posso perguntar por que você passou a operar com juros negativos, quando também isso era injustificável. Aí eu posso perguntar, foi para ajudar Bolsonaro? Não é esse o caminho? Até porque o governo utilizou mecanismos depois, elevando a taxa de juros, o que agrada, o que agradava uma parte considerável daqueles que apoiavam Bolsonaro, aí o Brasil, o governo brasileiro recorreu a outros mecanismos para fazer política eleitoral na boca da urna, não é mesmo? Não precisou da taxa de juros. Foi lá arrancar ICMS dos estados, renúncia fiscal de combustíveis, elevação do Bolsa Família em ano eleitoral. Então não precisou. Enquanto vocês posavam de falcões do Banco Central elevando taxa de juros, o Paulo Guedes e o Bolsonaro faziam mágicas, que mágicas não eram, com o orçamento. Não é assim que você vai provar sua independência, querido. De resto, a inflação caiu. A inflação caiu. A economia está crescendo menos de um por cento, não tem inflação de demanda. Mas aí, né? Vossa Excelência prefere ficar com essa conversa e tem gente que acredita. Aí ele reforçou que não existe uma bala de prata fiscal. Não tem bala de prata fiscal? Vai. E gostaria de dizer de novo, voltando ao exemplo da Inglaterra, que não tem, infelizmente, bala de prata, que é muito difícil hoje um país seguir o sistema de metas que a gente segue sem ter um regime de disciplina fiscal. E que os países que tentaram sair disso, sair do regime de metas, a gente tem dois exemplos aqui, que foi a Turquia e a Argentina. Tem outros exemplos, por exemplo, como o Egito, como o Líbano, recentemente. Mas assim, não tenho dados aqui, muitos dados, mas gostaria de só dizer que nós entendemos que esse é o caminho a ser seguido. É, na verdade ele quis dizer bala de prata monetária, gente. Ele disse assim, não tem bala de prata na política de juros se não resolver a questão fiscal. É a tal da resolução da questão fiscal. Está aí, o arcabouço do governo. Em última instância, a tese é, tem de cortar despesas. Aí o presidente do Banco Central fala, bom, isso não é comigo. E quem fala que tem que cortar despesas, poderia dizer qual despesa, de onde? Qual despesa, de onde? Eu vejo que o Haddad, por exemplo, fala de 600 bilhões de renúncia fiscal. Vocês notaram, Vólio Beni e Larissa, como esse debate não pega na imprensa? Ah, ele falou, tá. É, tá, tá, então tá bom. Então ele falou. E aí teve um senador ali que parece que pediu pra ele ir embora, é isso? Hum, aí. Se o Brasil praticasse a taxa de juros da meca do capitalismo, que é a americana, nós teríamos dispendido 292 bilhões com a dívida. Isso significa, objetivamente, e aí eu passo pra metade aqui, pra outra metade do quadro negro, ver se o espaço cabe pra tanto zero. Isso significa uma economia, se o Brasil que dispendeu 802 bilhões na dívida em 2022, se usasse a taxa de juros americana, dispenderia 292. Então, a diferença são, vou ver se cabe aqui, 510 mil, milhões, bilhões. Vai ficar aqui, faltando espaço pro zero, zero. Esse é o Cid Gomes, do PDT. ...em defesa do presidente Bolsonaro. Vestindo camisinha amarela. E mais, declaração pública, notória. Olha, o Banco Central é impressionante e eu não acredito em coincidência. O Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam pro mercado financeiro. De maneira, senhor presidente, com todo respeito, me perdoe, mas, nessa hora, eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue o seu bonézinho e peça pra sair. Por favor. É isso, o Cid Gomes pegou um boné, entregou o boné pro Roberto Campos Neto. É claro que a taxa de juros no Brasil, ser a mesma taxa de juros dos Estados Unidos, não seria, por várias razões, a empresaria de 18 programas. Não teria como ser. Agora, que é injustificável ter uma taxa de juros de 3,75, os juros reais mais altos do mundo, é. E isso tá ficando cada vez mais claro. E isso tá ficando cada vez mais altos do mundo.